Ex-presidente da República, Atolia Hirak, relaciona com a preocupação pública. Na espalha da rede social, o governo politiza o Covid-19 e o país salva o oitavo governo. Ramazorta afirma que no caso do Covid-19, a equipa identifica os politizados, mas há evidência do ataque do coronavírus na sociedade. Eramundo, total, mais ou menos, 124 milhões de casos. Recover, 70 milhões. Mate, 2 milhões, ponto 74. Eramundo, total. Estados Unidos da América, infetado, 30 milhões. Mate e Estados Unidos da América, mais ou menos, B6, 600 mil. 600 mil. Brasil, 12,1 milhão. Índia, 11,7 milhão. Rússia, 4,42 milhão. Indonésia e Tenevizinho, 1,47 milhão. 1,47 milhão. Mate e Indonésia, 40 mil. Rússia, 40 mil. Portanto, líder, Rússia, 40 mil. Rússia, 40 mil. Cidade até de boa, né? Rússia, 40 mil. Boço, 40 mil. Então, Indonésia, é limar. Ou Portugal, é limar. Austrália, é limar. América, é limar. Portanto, não é real, não é conhece caso, né? Antes, na Associação Médica Timor-Leste, André Monteiro, apela ao público que está caso Covid-19 e Timor-Leste, realidade, não é caso política. Timor-Leste, agora, é um caso. O número de casos positivos, né? B, C, aumenta, B, B, C, loram, baloram. Lá, os boatos, D, I, P, informação, falso. Né, Duni, Associação dos Médicos Timor-Leste, Rússia, liderança nacional, líderes partidos roto, entidades religiosas, cirano, comunidade tomac, atu, fo, liman, bamalo, que, inclui sociedade civil tomac, atu, fo, liman, bamalo, que, de, hamutu, combate, as soro, pandemia Covid-19, basa, no, unidade de Itmac, sai, forçando armas valiosas, que, funo, as soro, inimigo, invisível, e, dené. Presidente AMT Linné explica, número positivo, e a sala isolamento Veracruz, recuperado, lalais, noto agora, Timor-Leste, se dá o que é número mortal, tamba pacientes, ira o idade jovem, no imunidade nebediak, no forte, o dihasoru coronavirus. Gasparinha de Souza, GMN.